Olá pessoal, tudo bem? Aqui Andressa Rando Favorito e hoje eu queria trazer para vocês o glossário internacional da moda. Então para você que tem relações internacionais com a sua marca, o seu negócio, talvez você compra produtos de fora, talvez você está revendendo para fora, talvez você tem fornecedores aí que são estrangeiros, essa aula pode te ajudar com alguns termos que você já pode ter visto e pode ter ficado confuso, então eu quero explicar um pouco mais sobre esses termos hoje aqui. Então eu fiz aqui uma pequena lista, são termos muito usados pelos estilistas, qualquer profissional que esteja presente no desenvolvimento dos produtos aqui, da indústria, de confecção e também do próprio comércio em si. Então um deles aqui é o termo que se chama markup, eu já falei sobre esse termo aqui em outro vídeo, então markup literalmente ele quer dizer para marcar para cima, então quando a gente fala de remarcar alguma coisa, geralmente a gente fala de dar um desconto, pegar o preço de venda e remarcar, marcar de novo aquele preço. E o markup é quando você pega o custo, o preço do custo daquela peça, seja de confecção ou do atacado, e marca para cima, para você colocar ali o seu markup, que é na verdade a sua margem de lucro essencialmente. Depois a gente tem o lead time, se fala bastante também de lead time. Qual que é o seu lead time? Se você é uma confecção ou mesmo um revendedor, qual que é o seu lead time de reposição? O que é o lead time? Lead time pode-se dizer que é o tempo que leva. Então assim, o lead time é qual que é o tempo entre eu fazer, por exemplo, um pedido, uma reposição e receber esse estoque. Então aí esse seria o seu lead time. Você pode entender mais ou menos como é o seu cronograma, para você poder produzir aquela peça e entregar essa reposição. Então esse seria o lead time. Depois a gente tem um termo muito importante que é usado em negócios no geral, que é o follow up. Muita gente conhece esse. Então é seguir, ir atrás, literalmente. Então o follow up o que é? É você cobrar, cobrar as pessoas, por que não respondeu, por que não entregou. E na moda a gente usa esse termo também falado como FUP, para algumas pessoas, que é esse documento aqui, que é o Critical Path, que a gente fala em inglês. Então é também conhecido como o caminho crítico para quem trabalha com gestão de projetos, que nada mais é do que um cronograma. Então você tem aqui um FUP, o FUP é o trabalho de cobrar esse cronograma, as datas, os entregáveis, que é quando que vai entregar o tecido, quando que vai entregar o estoque, quando que vai entregar o zíper, quanto tempo que leva para descansar o tecido, quanto tempo você leva para cortar, né? Então isso tudo são datas que estão no cronograma, né? Ou Critical Path, tá? Poucas pessoas usam ainda Critical Path ou o caminho crítico, mas algumas já usam. E se fala muito então do follow up, que é o FUP. Então vamos fazer um FUP, vamos fazer um follow up, que é o quê? Acompanhar esse cronograma aqui, tá? Depois eu vou para termos de compra de coleção. Então a gente fala, no Brasil em português a gente fala coleção, né? Essa é a minha coleção. E muitas vezes eu vejo marcas que estão aí trabalhando com exportação falar, this is my collection, né? Então assim, a collection é um termo já meio antigo, a gente pode dizer, né? Que se falava lá antigamente, quando tinha lá todo aquele desfile, né? Ou enfim, uma coisa mais de ateliê, né? Essa é a minha collection, né? Hoje a gente fala qual que é a sua range, tá? Em inglês é o seu assortment, tá? Então assortment, você pode traduzir literalmente ao sortimento, né? Então o que é o sortimento? Quais são os seus modelos de blusa? Quais são os seus modelos de calça? Quais são os seus modelos de colar? Quais são os seus modelos de brinco? Quais são os seus modelos de sandália? Seus modelos de bota, tá? Isso seria o seu sortimento, tá? Quantas cores você tem de cada um? Quantos tamanhos você tem de cada um? E isso também é sua range Aí só tem uma diferença, talvez, de inglês americano para inglês britânico No Reino Unido se fala mais range, tá? Nos Estados Unidos se fala muito assortment Então se você estiver fazendo um catálogo Você pode falar já aí, né? O seu mix de produtos, né? Então o seu mix de produtos é a sua range, tá? Ou o seu assortment, tá? Que é todos os produtos que você tem lá Então não se fala tanto collection Você pode falar de collection quando você fala de uma coisa mais conceitual Então, this collection Então essa coleção foi inspirada em XYZ Mas os meus produtos dentro dessa collection São a minha range ou o meu assortment, tá? E depois dentro dessas suas ranges e assortment, né? Você vai trabalhar com termos de fornecedores Que são bem importantes Então o primeiro é o sample, tá? Que é a amostra, tá? Então as pessoas vão pedir, né? Você pode mandar um sample para eles É um sample, né? Mais americano, né? Vamos dizer Que seria, na verdade, uma amostra, tá? Então uma amostra é uma piloto que você pode ter Você pode fazer mais de uma Para você poder distribuir isso Se você tiver esse formato na sua revenda, né? Ou pode ser um sample de cor Se você trabalha com confecção, com tecidos Você vai ter que ter lá uma amostra, né? Do seu tecido, tá? Então isso seria o sample Também são as pilotos, né? Quando você vai usar Fazer uma feira, por exemplo Você vai levar as suas amostras, né? Então eles podem pedir Traga os seus samples, né? Então são as suas peças pilotos, né? Tá? Depois a gente tem Que em questão de cor e tecelagem também A gente tem termos muito usados, tá? Que é o LabDip Isso se fala muito aqui no Brasil Quando você fala de tecelagem, de confecção O que é o LabDip? Quando você escolhe uma cor Para um produto que você está desenvolvendo Você pode usar lá um Pantone, né? Um código do Pantone Ou você pode mandar um recortado De alguma cor que você quer Que ele faça igual Então o fornecedor de tecido Isso funciona para tecido, tá? Não funciona para metais Outras coisas assim Ele vai pegar Ele literalmente LabDip O Dip é quando você Que nem dip de Doritos, né? Você molha, né? Assim O tecido Dentro da tinta, né? Da tintura Que ele está fazendo ali, tá? E Lab é de laboratório, tá? Então no laboratório de tingimento Ele vai fazer um Dip Ele vai molhar ali o tecido, né? Então quando você manda essa amostra de cor O sample da sua Da cor que você quer Ou o código Ele vai pegar o tecido Que você vai utilizar Vai cortar em vários pedacinhos E vai Dip Em cada uma das formas Às vezes ele faz vários Uns cinco potes assim Com a tinta Para ver Nesses Dips aqui Qual ficou mais próximo Da que você quer E aí você vai receber os LabDips, tá? Esse é um ponto muito importante Do desenvolvimento de produto, tá? O que é Color Up, né? Então Color Up Essa é a A forma de escrever britânica Com U Que é mais francesa Em americano Seria o Color Up Mas ainda se usa Quando você tem Uma Uma range Ou um assortment, né? Que você tem lá Aquelas peças Aquelas blusas Por exemplo Você pode ter essa camiseta Talvez seja lá Você tenha lá Seus produtos icônicos, né? Que eu falo Se você tem essa camiseta Essa camiseta, por exemplo Eu compro sempre no mesmo lugar Todo ano E ela vem em várias cores Então quando você tem um produto Você vai falar Eu vou fazer um Color Up Eu vou fazer Uma recoloração, tá? Vou colorir Essa peça Em outra cor Isso é uma coisa Que dá muito certo Eu falo sobre isso No meu ebook Que vocês podem baixar aqui Grátis Se não baixou ainda Que é você pegar A sua vaca leiteira Ali ou a sua estrela E fazer vários Color Ups Várias cores Daquele produto Então isso é uma coisa Que fornecedores Ou compradores Podem pedir pra você Por que você não faz Por favor Um Color Up Você tem Color Ups Dos seus produtos? Tá? E finalmente Hand Loom Esse é um termo Menos usado Quem trabalha Com tesselagem Principalmente plano Tá? Isso é quando você faz Um xadrez Por exemplo Então o Hand Loom O Loom É aquele que É da tesselagem Que vai colocando Assim As linhas E quando você tem Um xadrez São várias linhas Coloridas Que vai fazendo Um Loom Um Loom É aquela teia Vamos dizer assim E o Hand Loom É um que você pega Na mão Então se você pede Uma estampa xadrez Por exemplo Em vez de você pedir Lab Dips Que não é Lab Dips Porque ele não é molhado No tecido Não é tinto Ele é Tramado Então você vai pedir Um Hand Loom Que daí a tesselagem Vai fazer o Hand Loom Daquele xadrez Para você aprovar As profissões Então tem o Buyer E o Merchandiser Então se fala Já no Brasil Hoje para o comprador De moda O Buyer Então qual que é a diferença De um comprador Para um Buyer Ou um Fashion Buyer Ou um comprador De moda Então o comprador Existe em muitas empresas Que ele pode ser Um comprador De papel De post-it De toalha de papel De sabonete Para a empresa Todas essas coisas O Buyer Já o Fashion Buyer Ele é responsável Pelo sortimento Pelos produtos Pelo que vai ser Comprado Para ser revendido No negócio Essa foi inclusive A minha carreira Depois que eu passei De estilista Para Buyer E aí que eu consolidei A minha carreira também Então ele é responsável Por toda a estratégia Do gasto Do orçamento De compra de produto Qual que vai ser A estratégia comercial Porque aqueles produtos Têm que ser vendidos O Buyer Tem meta de venda Que é diferente Do comprador Que só tem uma meta De reduzir os custos Da compra Dos insumos E a gente tem também Comprador Em fornecedores E em marcas Que são os compradores Dos insumos Que vão fazer o produto Mas esse não é o Buyer O Buyer É quem faz a grande seleção De todos os produtos Que vão vender Por exemplo Numa super loja De departamento Quem assistia Quem é da época Do seriado Friends Vai lembrar A Rachel Ela era uma Fashion Buyer Então assim Ela não estava lá Comprando insumos Então a gente não chamaria Ela de uma compradora Como é usada aqui no Brasil Mas sendo uma compradora de moda Que aqui no Brasil Também é usada É o Buyer Então é quem faz a seleção Ou quem define Quais são os produtos Que vão ser desenvolvidos Que vão ser comprados Que vão ser comercializados Quais produtos vão para a loja Por qual preço Por qual custo E qual que é a meta de venda Daquele produto Depois a gente tem o Merchandiser Que aqui no Brasil Não se usa tanto Mas se usa um pouco já E lá fora O Merchandiser É o par do Buyer E o Merchandiser Ele é encarregado De todos os acompanhamentos Dos estoques Das vendas Esse trabalho mais numérico Ele fica com o Merchandiser Aqui no Brasil ainda É um pouco misturado Essa profissão Esse nome Então se fala mais do Buyer E o Buyer Acaba trazendo essas habilidades Aqui no Brasil também Mas o Merchandiser Ele é essencialmente Responsável Pelo planejamento Das metas de vendas Dos estoques Como que estão esses estoques Para escoar esse estoque Promoções Descontos E como que isso afeta Daí toda a projeção Ali o Merchandiser Faz esse acompanhamento Enquanto o Buyer Tem aí uma posição Mais qualitativa Do produto Por que que não vendeu E também da compra Essencialmente com o fornecedor Coisa que o Merchandiser Ele lida mais Quando o estoque já está Na empresa Então esse é o Buyer E o Merchandiser Aqui alguns termos Que eu espero que ajude você Na sua comunicação Da próxima vez que estiver tratando Como fornecedores E clientes E compradores E que te ajude A vender mais Como sempre Certo? Ficamos por aqui E até a próxima E aí